Música 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 Vai apitar, vai apitar Apitou Fim da primeira partida Eduardo Forro Eliminado Parabéns Obrigado Vamos ver Vamos ver Valeu a pressão Pra retomar a posse da bola Apita o árbitro Fim de jogo Mano, você ganhou Mano, de boa Tipo, ele nem sofreu Perdeu de 10 a 0 Não fez um gol Sai fora Música 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 O Jamie ganhou mais um, Jamie Música Acabou Papi tá, papi tá Jogaço Jogaço Dani, parabéns Dani Música Parabéns Márcio Robbins contra o Vitão Mano, olha o próximo jogo Para as quartas o bagulho vai ser pegado Meu parceiro Vai o Daniel Mendes contra o Chozen Então do próximo lado da chave Tá Renato Garcia Contra o Renan Fiorini E depois o Gabis E o Coronado Coronado, tá preparado meu parceiro? Preparado, é artilheiro Descanta ai Uuuu Uuuu Vai dar um gol 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 Corre goleiro Corre goleiro Se ele faz gol de goleiro ele ganha campeonato Acabou Mano, é que no outro jogo Tá 9 a 0 pro Coronado Mano, tá arregaçando É poucas ideias, eu falei Acabou 10 a 0 10 a 0 Aquele é arraso meu parceiro Aquele é Vasco da Gama Mano, esse jogo aqui o Coronado ganhou de 10 a 0 Acabou Foi jogo massa Pegaram os melhores times a pipa Te zoando Tá bom, tá bom O que é que é agora? Thiago, muito obrigado por participar Cuidado, eu acho que é assim Pra mim poder deixar presente Foi legal, foi legal Eu não jogo muito, mas tá bom 11 gols aí Olha isso Olha o artilheiro hein Toma Nossa Mas eu fiz 11 gols 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 Não tem nada além disso aí Tomou 6 gols Acabou Ganhou 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 Eu vou pegar o seu e fazer 6 gols também Sai, mano Sai, mano Tomou 6 gols Acabou Quem ganhou Aqui no jogo teve muita emoção 3x1 3x1 Ali Ali Eu tava assim, ó Eu tava jogando Eu tava jogando ali, mano Que isso Ô, na moral Vai todo mundo se lascar Rapaziada, então Esse é o novo chaveamento, mano O novo jogo vai começar agora 3, 2, 1 Ixi, já vamos mexer na parte Ixi, aí o bagulho já ficou louco Mano O Marcio Versus O Vitão Mano Mano 90 minutos Acabou 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 Dani tá com 3 Jamie tá com 1 É, Jamie Ou você faz um milagre aí Ou você perdeu, mano Tá fora do campeonato Perdeu 5 mil real Caralho Acabou 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 Jamie, eliminado Muito obrigado por participar aqui do campeonato Casa Hunter de FIFA 2000 agora Gostou? Gostou Gostou Então, rapaziada, já estamos vendo o chaveamento certinho aí Mano, quem vai batalhar com quem Mano, de verdade Você vai fazer aquele bagulho mesmo? Você vai brigar com ele um pouco e você vai Você vai moer o controle Mano, eu vou quebrar aquele controle Boto e Bruno Boto tá ganhando de 1 a 0 do Bruno Bruno, não sei se vai levar essa vitória pra casa Porque o Boto é pro player, tá ligado? Muito bom Cura, peão Mano Uou Vem, você pagou o Fábio? Oh Não vai! Ele joga! Fábio Não né, a pessoa fina te abandonou e veio pra mim'm Leal, ela ta jogaram o bagudinho inteiro certo você vem ficar passar o controle no homin caralho vai vai.. , não, não, não jogou mano, só jogo todo game mano vai ser a ré faixa coronado ganhou do renato garcia e o voto ganhou do bruno Então eles passam pra próxima fase E vamos ver quem vai jogar com quem, meu parceiro Agora o jogo vai ser acirradíssimo, mano Vai ser o Vitão contra o Dani Mano, já tá tudo preparado, já tá um esquematizado Quem ganhar aqui vai pra final, mano Vocês estão preparados? Eu tô nervoso, mas acho que vai dar bom O próximo time a jogar vai ser o Coronado contra o Boto, mano Ó, ó aqui Meu Deus, gol, gol, gol Gol, gol Perdeu, caba o jogo E ganha o BotoVC Passa pra BotoVC Passa pra final E aí, perdeu? Ih, Dani Mas eu perdi na semifinal, né Tem gente aí, velho, que eu vou falar pra você Rapaziada, temos aqui os dois sinalistas BotoVC E o Vitão, mano Quem você acha que vai ganhar Esse campeonato, mano Rapaziadinha, espera aí, mano Que eu quero falar do site da Blaze pra vocês Lembrando que o site da Blaze é só pro maior de 18 anos E jogue com responsabilidade Não vai pegar aquele dinheiro todo do seu salário E colocar na Blaze com o intuito de ficar rico Mano, não Vai jogando por entretenimento E de quebra, meu parceiro, ganhar aquela graninha Tô ligado que vocês querem ver o final do campeonato, mano Então, eu vou ser bem breve pra você Moraliza, abre pro pai Vem Ô, nenenzinho, o que você quer fazer aqui? Vai pro seu pai, vai Seu pai já tá procurando você Vai Vai pra fora Bom, como eu sei que vocês querem ver muito esse final de campeonato Quem vai levar os 5 mil reais pra casa Mano, eu vou fazer esses 5 mil aqui na Blaze Porque, meu amigo, eu sou bom na Blaze, tá bom? Não quero me gabar, não Mas eu sou bom Quero falar pra vocês As novas contas que foram criadas, mano Nesse código aqui, Leo2022 Vai ganhar um bônus de até mil reais e quarenta rodadas grátis Aqui na Blaze, demorou? Depois que você entrou na Blaze, criou sua conta Eu vim aqui em depositar, recomendo você Aqui, ó, recomendado Fazer seu novo depósito no modo Pix Já cai na hora e você começa a jogar Mas também tem outras formas de fazer o depósito Que é o PicPay, Visa, Mastercard, Estrançadas Bancárias E é isso, meu parceiro Chega de enrolação, meu Então, bora lá Eu vou jogar o modo Tower com vocês Que é o novo jogo da Blaze É o seguinte, ó Aqui na quantia eu vou colocar 300 reais E aqui, ó Eu vou colocar dificuldade fácil Beleza? Ficou com 4 torrezinhas aqui E em alguma dessas aqui vai ter uma caveirinha Eu não posso pegar caveira, rapaziada Eu tenho que subir pegando diamante E não posso pegar uma caveira Senão eu perco, tá bom? Lembrando que eu posso tirar meu dinheiro na hora que eu quiser Então, bora, rapaziada Mano, um diamante Dois diamantes Três diamantes, meu parceiro Quatro diamantes Ai, meu Deus Cinco Vai, 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 vai Seis Mano, sete Eu uso essa estátuia pra ficar subindo reto Vai, vai, vai Oito E agora, meu parceiro? E agora? Ah, ganhei! Ai, muita cabeça Ganhei! Mano, ganhei Três mil Sete centos e vinte e nove reais Meu parceiro Mano Cê tá doido? Lembrando que você não precisa chegar até o topo Pra ganhar Tá ligado? Você pode retirar o seu dinheiro na hora que você quiser Você vem aqui em retirada e retira E mano, olha que legal Você viu que eu comecei e não peguei nenhuma caveirinha Fui subindo ali, linha reta E não tinha nenhuma caveirinha aqui Mano, não tinha Eu só fui reto e ganhei Se eu tivesse mudado, provavelmente eu teria perdido Mas mano, que doideira Ganhei Mano, então eu tô com oito mil setecentos e três na minha banca agora, rapaziada Mano, cê tá doido? O que que nós joga agora? O que que vocês mais gostam? Eu vou jogar o modo mines O modo mines eu gosto muito Eu vou colocar aqui mil reais Colocar aqui quatro minas E como que ele funciona? Ele é tipo um campo minado, demorou rapaziada? Ele, você não pode pegar as bombas Igual esse tower Tem que sempre pegar os diamantes E quanto mais diamantes você pegar Mais vai multiplicar o seu dinheiro E você também, mano Para quando você quiser, demorou? Bora rapaziada Eu comecei aqui o jogo Mano, tem que pegar os diamantes Mano, eu vou pelar as beiradinhas Olha lá Olha isso aqui Ui, mano Eu sou mais umzinho Chega Chega Dois mil e quatrocentos reais Mano Se eu for mais um Ah não, não pode Não pode ter gula Vai que eu perco Eu já tô garantido com dois e quatrocentos Já vamos retirar, né? Olha, eu ia ali Eu ia ali onde tem a bomba Tá vendo? Quando você já tá um Já tá até uma grana top? Já para, meu parceiro Resgata Que é tudo seu É isso, mano Vou jogar agora com vocês o Crash O Crash é muito massa, mano Porque tem Tá pego O gráfico tá subindo, hein? Tá bom Aqui, ó Subiu sessenta e dois Meu Deus Colocar aqui mil e quinhentos reais E vamos ver até onde vai esse gráfico Quanto mais o gráfico sobe, rapaziada Mais multiplica o dinheiro E se ele crachar, eu perco o dinheiro que eu coloquei na quantia Entendeu? Então, mano Tem que subir Sobe, 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 sobe Tirei Tirei Ganhei três mil cento e cinco reais E olha ele subindo mais ainda, ó Mano, já tô com onze mil reais na minha banca, rapaziada Caramba, hoje eu tô muito bom na Blaze Cê tá louco? Eu vou jogar só mais um jogo Eu acho que eu vou jogar o dobo com vocês agora Vamos ver onde que vai cair Vai no preto Não, acho que eu vou no preto de novo, hein? Vou colocar aqui, ó É... Quinhentos ou mil? Mano, eu vou colocar quinhentinho Quinhentinho no preto Demorou? Bom, rapaziada, já vai aí E como que funciona o dobo? Mano, vai rodar a roleta E tem que cair na cor que eu escolhi Eu escolhi cor preta Vezes dois Bora, bora Preto, rapaziada! Chama, meu parceiro Vai, vai, vai Paga nós, paga nós, Breezy Vamos, vamos Doze mil reais Como que funciona aqui? A roleta tem três cores Tem a vermelha, a preta e a branca A vermelha e a preta é vezes dois E a branca é vezes quatorze Mano, se eu for num branco agora Com o dinheiro que eu ganhei no preto Bora Mano, eu fui no branco e só Com o dinheiro que eu ganhei Eu coloquei Ah, eu perdi É porque o branco é muito difícil cair mesmo Só que se eu tivesse ganhado Era muito Mas vai de novo Eu vou Eu vou na cor vermelha Eu vou no preto Vermelho ou preto? Vou colocar mil reais Mil reais no vermelho Bora Bora, rapaziada Bora, bora, bora E, mano, sempre usa da sua estratégia Às vezes você Vermelho Chama, rapaziada Chama Mano Pode ver Perdi quentinho lá Mas já ganhei mais mil aqui Mano Às vezes você ganha Às vezes você perde É assim mesmo E eu só tô ganhando Tô com doze mil setecentos Mais uma, mais uma, mais uma Chama, vai Pra mais uma Mais uma no vermelho Bora Vai vermelhinho Paga nóis, vermelhinho Paga nóis O mais legal que dá pra ver as apostas aqui Ó, vinte e sete mil Aqui no branco Vai vermelho Chama aqui meu papito Tá bom hoje, hein, rapaziada Esqueça tudo Esse aqui é o site da Blaze Mano Já fiz um Cadê meu dinheiro? Ah, tá Atualizou Esse aqui é o site da Blaze, mano Tô com treze mil na minha banca Pra mim fazer o que eu quiser Mano, se você quer entrar pra Blaze Entra aí, mano Entra no meu código Léo2022 Vem pra Blaze você também Mano, vamos ver quem vai ganhar essa partida Vamos ver quem vai ganhar esse campeonato de FIFA Aqui em casa Que eu sei que vocês estão ansiosos pra saber Então, bora pra lá E meus amigos, mano Vai começando A Língua do Jovem Da Salva Pababu 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 Misericórdia, mano É o seguinte Hoje É a grande final Do campeonato Valendo Cinco mil reais Milete Campeonato de FIFA Valendo Esse troféu aqui Que vai Mano Com esse troféu Você não tem só o poder E nem a responsabilidade Você é Deus do FIFA Aqui na Casa Hunters, mano Aqui você é Deus Com esse troféu aqui E você fala Mano Eu participei do campeonato Joguei contra 16 pessoas E ganhei E de quebra Eu levei cinco mil reais pra casa Porque é o valor que vai ganhar Meu parceiro Você tá preparado pra essa responsabilidade? Com certeza, mano Pra eles terem chegado até aqui, mano Eles ganharam De muita gente Mas de muita E, velho É agora a grande hora Tá ligado? Tipo, mano É isso Esse troféu vai ser De um de vocês Vitor Qual time você vai escolher Pra ganhar esse campeonato? A antena é realzinho O livro de todo mundo Ele é Hornet Brilhante E você, Boto? Vou pegar o pai de Munique Papelão O pai de Munique? Mano Quem você acha que vai ganhar Esse desafio? Vai lá Vitão, mano Vitão? Se o Boto não usar hack, né? Mano De verdade, mesmo Eu não sei E você, rapaziada Qual que você acha que vai ganhar? O Vitão ou o Boto? Já deixa aí nos comentários Porque, mano Vai começar o grande jogo Agora, meu parceiro Bora E chegou, rapaziada A grande final, mano De todo o campeonato, mano Meus amigos Se juntem Se acomodem Porque meus parceiros Vai, meu parceiro Vai, meu parceiro Mano Em três Um, dois Um Rodeiro Bora, meu lado, mano Tchau, fadiga Vai, Boto Mano Não caiam na pressão O desafio é valendo Cinco mil reais Cinco mil reais Vai, Boto Olha só Como que tá aqui A torcida Você tá torcendo pra quem, pai? Ah, eu vi que os dois são bons Eu tô torcendo pros runners E o Cê? E o Cê? E o Cê, Beito? Tô torcendo pro Boto Pro Boto E o Cê, primo? Pro Boto E o Cê, Edu? Vitão? E o Cê, James? Vitão, né? Vitão? Vitão Vitão? Vitão vai perder É, meu parceiro A torcida aqui tá acirrada, mano Tá meio a meio E você, rapaziada Tá torcendo pra quem? Olha a língua do bicho Cortes pro Boto Tô torcendo pra ganhar esse pão E o Cê vai dobrar E o Cê vai dobrar Bola no ataque E o Cê vai dobrar Oh, gol Oh, gol Oh, gol Uh, gol Mano do céu E o Agui tá louco aqui Vai ligar Vai passando pro meio Vai carregando Vai passando Pegou o Modric Perdeu a passada Faz o que que quiser Você não vai perder Você não vai dar uma moeda no jogo Deixa eu te jogar O que sabe Delete Moller Mas calma do Jotô Calma o Mané Sai de Mané Opa Eita Opa Opa Tá tensa aqui, velho Os caras tão sentado quase na feira a TV Vixe, o Vitão tá pavorado, meu amigo Olha o Benzinha O Vitão tá pavorado Mano, tem eles muzila Passou Boa Calma, bom Calma, bom Calma a bola, bom Vai, 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 Vitão Vai, Vitão Cortou, bateu, comeu Vixão Ui O Vitão tá tenso Acabou Mano, o bagulho tá tenso aqui, velho O final Mano, é o final De um campeonato, rapaziada Quem ganha o campeonato inteiro, tá ligado? Mano, isso aqui é muita responsabilidade, velho Você tá louco, ó É um troféu, é cinco mil reais E a dignidade da toda a equipe Hunters aqui, meu parceiro Vai ganhar o respeito Vai ganhar o respeito que ele vai ganhar, mano Olha o meio Nossa, nossa Uou Nossa Agora o contra-ataque, o contra-ataque, meu Deus Vem meu jogador de moto Lá vem ele Já passou o elástico Já vem tentando arrumar espaço no meio Já vem, já tô com o Bezema aqui no canto Que vai aprofundando Bezema, lá ele Vem ele pelo canto aqui pra já cruzar no meio da área Cruzamento pela primeira área Ui, ah, o gol Mano, vocês estão na final do melhor campeonato de FIFA Calma, meu parceiro chama. 1x0 para o Vitão. 1x0 Vitão. Levou o gol, tem que tomar um shot. Isso aí é na Copa assim ó, depois chama. Mais um, mais um. Mano, já deixa nos comentários aqui pro próximo campeonato o Cossiello vir participar com a gente, mano. Vai ser muito massa. Mano, vai lá no Instagram dele e enche o saco dele, tá ligado? Pra ele vir no próximo campeonato da Casa Hunters nesse magnífico campeonato com os muleques aqui ó. Vai ser shot de todinho. Shot de todinho pra tomar. Olha lá, cartão amarelo, já começou a gente. Mano, imagina o Cossiello jogando o campeonato com nós aqui. Ah, eu também? Lá vai Cross, no meio. Pegando a bola pedalando, a TV não tá aguentando o peso dessa final. Paracelo pela frente. All go, all go, all go. E o coração do meu parceiro do céu. Eu acho que o Boto não tá aguentando tanta pressão, ó a cara dele. Tá nervoso. Eu quero saber da equipe de torcida. Passou o cross, bateu. E pra fora. Ele não corta a unha. Segura, Boto. Não pega. Quem tá torcendo pro Boto aqui? Eu! Então vai. Boto! Boto! Booto! E quem que tá torcendo pro Vitor aí? Vitor! Vitor! Tu, tu, tu! Vitor! Vitão! Tu, tu, tu! Vitor! Ih, tava fraca, tá torcendo. Eu torcendo pro Boto agora. Tá vendo? eu sou eu vou tô não vai fazer um mal e lá em cima oi esse toquezinho é bom em Vem abrindo o contra-ataque. E vem estrovando o jogador dele. Mano, ele vai passando pela lateral ali na corrida. Carvalho. O que que foi? Porfite. Meu Deus. Ai, que pagode. Olha o cross. O cross no meio ele bagunça demais, né? Passou no meio. Vai acabar o primeiro tempo, hein? Carvalho. Mano, esse jogo tá tão acirrado que tá 1 a 0, mano. Olha ele bagunçando. Ele ousa sonhar, ele ousa sonhar. Mano é com a bola. Vai tentando tomar espaço pra bater. Opa! Opa, gente. Ele gosta. Vai, mano. Vixi. 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 Ah. Vai. Vai mandar no canto. Vai mandar no canto. Uia, mano. De falta. De repente tem um golagem em falta agora. 44 minutos. Porto A, já tem mais espaço que o gol ali. Vitor! 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 Olha o passinho, olha o passinho. Olha o passinho do bicho. Olha o passinho do bicho. Olha o passinho do bicho. Mano, o bicho tá louco. Muito bom, Vitão. Caramba, velho. Vai levar o campeonato pra casa e o Boto está triste. O Boto está chateado. Primeiro tempo. Primeiro tempo. Primeiro tempo. Mas o Vitão mandou bem. Vitão vem imunir o Boto. Pô. Só enquanto você apaga pra mim. Hummm. Jogarachicha. Kimmich. Se conhece aí pra Boto. Brasil! Golaço! Boto! Boto! Mano, ele não quis nem ver o replay, já começou partindo pro lance. Mano, tá um jogo de final, mano. Final de campo pra todo mundo esse bagulho, que tá jogaço. Opa! É a chance! Tira o goleiro! Brasil! Brasil! Que golaço! Tirou até o goleiro! Segura! Mano do céu, que golaço! Tirou o goleiro, tocou com categoria. Olha lá! Arrasta! Mané seguindo! Com a bola, hein? É ele! É um homem, hein? É ele! Meu Deus! É Mané! É o nome do homem! Sane! Agora, cara! 3 a 1! 57 minutos! Tá brincando nas vales! Mandou na área! Olha o gol! Pediu o pênalti ali o Vitão, hein? Tá pedindo! Já tá trevando 3! Tá! Vai tentando a passada! Tenta achar o espaço! Arraba! Vixe a bola! Vai aí, meu amigo! Muito perigo! Arrasta a gente lá no lateral pra fazer o primeiro! Tá no bolso da brava! Eu já tava certeza que ele ganha esse campeonato! Tá aí! Ele é bom? É bom! É bom! É bom! Vai mais um! Pesema na frente! Meu Deus do céu! Vai mais um! Mais um! Mais um! Vai ter churrasco! Vou jogar o Madrid depois do jogo! Meu Deus do céu! Nossa! Uuuuh! Vai voltar agora com você! Vai voltar! Vai voltar! Vai voltar! Vai voltar! Vai! 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 Vai lá, Boto! Mano, quase! E a torcida? Tá muito da pressão, Boto? É! Os caras ficam na hora! Ele é fome, tá ligado? Mano, você... É pressão total! O Peccano tá com a bola! Passou pro Light! Meu Light! Você tá na final da Copa do Mundo, meu parceiro! Vai lá, Boto! Vai na você! Vai lá, Boto! Vai fazendo pra frente! Maré vem correndo! A nossa oportunidade total! Ele que vem com muita gana! Ele que vem com muita gana! Vai, Boto! Vai, Boto! Vai, Boto! O que vai fazer pra ele? Mano, 3 a 2! Voto! 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 Ele tá fazendo fila! Cara, fiz um U alto, hein? Lá vai ele! Croasco a bola! Tenta na chumarra! A chumarra! A remota! Voto! Vai! Vai por debaixo! Passou! Voto! 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 Vai! Vai, 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 vai! Vai! Deixou! E lá vai ele! A remota dos humildes! Vai, vai, vai! Essa vitória maravilhosa! Que vem se formando Ah, não te vai levando Vai te botar de chorar Pelo devoção Pra ganhar o prêmio Tem outros Vai ser a aluição 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 Ah, caiu Penalidade máxima mesmo Peralte, peralte, peralte Peralte, peralte Vai bater a gol Brasil Vitor 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 Agora eu vou Botou Botou Vai botar a casaca Não, mano Eu posso Mano 4 a 2 Abriu a cozinha Acabou 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 Mano do céu Acabou Massa Olha, o lobo até foi até embora O marcha já tá até longe Desistiu Olha, desistiu De torcer Olha isso, mano Olha pra trás A torcida do Boto Não Não De novo pra consacrar Eu não sou de novo Eu não sou de novo Vai hazard Vai triplando Vai na emoção Vai, 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 vai Passou a vencedora Olha o gol Olha o gol Já vem pra comemorar Já vai ter um churrasco Pra lá Depois do jogo A vida Parada de Madrid O jogador Estão chegando Meu Deus do céu Vai vir ele pra cruzar Vai, vai, vai Vai, vai Vamos Chocolate 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 Boteiras Acabou 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 O torcer dos campeões O torcer É você, meu parceiro É você, meu parceiro Chegou Vamos levantar juntos Eu sabia que era você Vamos levantar juntos, mano Vamos Mano, você acaba de levar pra casa O troféu Mano, umidão Leitosa O prêmio de ganhar um campeonato De FIFA Aqui na casa Rapaziada, em quem fez mais gol? Dez gols na partida Que foi o que eu falei Foi o voto Então, mano Tomou o voto O seu papel Fez doze gols na partida Doze gols Doze gols De comigo É dividir, né? De verdade mesmo Parabéns pra vocês Porque, mano Vocês merecem Vocês dois estavam na final E, mano Foi batalha de gigante demais De verdade mesmo Quero agradecer E, mano Chama meu parceiro Campeão Campeão O que? O que? Campeão Mano, você foi bom Meu parceiro Juro Que massa Esse vídeo, mano O primeiro campeonato Aqui da casa Mano Do FIFA, tá ligado? Aqui em casa Só tem muita rivalidade Pra ver quem é o melhor E, mano Hoje O campeão Tá levantando a raça E mostrando pra geral Tá ligado? Que Quem é o melhor, mano Já tá mostrando Já era Cadê o dinheiro? Eu quero saber do dinheiro dele Cadê o meu parceiro? Cadê a grana? A graninha está aqui Aqui pro meu amigo Vitor Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez mil reais Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, cento, nove, cento, dois mil reais Chama Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, três mil reais Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Quatro mil reais Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Cinco mil reais em dinheiro pra você Chama Aí, cadê os do réu do artilheiro Dá um golinho, dá um golinho Eu não saquei o artilheiro porque vocês fizeram na intro Mas depois eu te mando o Pix Tá bom? Tá bom Mano, você também ganhou mil reais, rapaziada Só não trouxe dinheiro porque Foi no meio do cabelinho, né, garoto Desgramado Oi Oi Uns mil reais eu saquei aqui, ó Pra dar aqui pro meu ganhador Vai, mano Me merece, eu vou te fazer o Pix Vamos juntos De verdade mesmo, mano Que campeonato nervoso Vocês gostaram de ter participado, de verdade? Bom pra caramba Mano, tu desde de manhã aqui preparando todas essas De tudo Mano, eu espero muito que você tenha gostado de assistir também, rapaziada Gostei muito de gravar esse vídeo pra vocês E deixem nos comentários se vocês querem parte 2 do campeonato a um desse, demorou? Lembrando, mano Chama o Cossiello pra colar aqui em casa Vem, Cossiello, eu te quero, moleque Eu te quero, meu filho Vai, vem, vem, tá ligado? E é isso, mano Se vocês querem mais vídeos como esse Vocês da casa E vocês do YouTube Lembra, deixa o like Deixa nos comentários E é isso Valeu Falou aí Tchau Tchau